PEDSAMO NA BODY LIKE CRISTAL Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é David do canal PlaySaud Estou aqui hoje fazendo mais um vídeo aí pra vocês Como vocês sabem, faz um tempo já que não tem vídeo do quadro Eu Amo Sucata Então apareceu uma sucatinha até mais ou menos aqui pra mim E como sempre, estou aqui pra compartilhar com vocês, galera A sucatinha de hoje eu paguei R$50, tá? Por que eu chamo de sucata? É algo que está com problema, a gente precisa arrumar É algo que seria jogado, seria vendido pra sucata Porque eu tenho um convênio aqui com os catadores de reciclagem, sabe? E quando aparece alguma coisa boa assim, eles trazem pra mim, tá? E pra eles é um, vamos dizer assim, que um dia ganho Porque esse valor de R$50 que eu paguei nessa sucata Às vezes ele trabalha o dia inteiro catando a reciclagem E não consegue ganhar isso Então pra eles é um prato cheio Pra eles é como se fosse um acertar no jogo do bicho, vamos dizer assim E como que funciona? Passa bastante catador de reciclagem aqui Eu abordo eles e falo, ó Se aparecer alguma sucata assim e tal Alto-falante, grande Que não seja tão fraca, que recompense recondicionar Eles trazem pra mim que eu compro, tá? Eu compro, reformo esse alto-falante e depois eu revendo Por isso que eu falo que é uma sucata, tá? Porque é o seguinte O catador de reciclagem ele tava passando na rua, certo? Batendo de porta em porta Aí teve uma senhora que ofereceu umas coisas pra ele lá E no meio dessas coisas tinha essa sucata Que é a sucata que ele vendeu pra mim Então por isso que eu chamo de sucata, tá? É uma coisa que ela deu pra ele Pra ele queimar como se fosse sucata Pra ele queimar no ferro velho Aí ele passou pra mim antes E eu vou restaurar essa sucata e vou vender, tá? Paguei 50 reais essa sucata Vou mostrar pra vocês agora qual é a sucata É uma coisa muito bonita É uma sucata daquelas top que vocês gostam de ver aí E como sempre eu vou estar fazendo a reforma dessa sucata Depois fazendo outro vídeo aí mostrando pra vocês Essa sucata funcionando já Essa sucata tocando, beleza? Então fique ligado, vou mostrar agora pra vocês Mas antes quero pedir pra você que não se inscreveu no canal Se inscreva Já estoura aquele dedo no like aí E vamos nessa Bom, galera A sucata de hoje é essa aqui De 15 polegadas, tá? Ele tá com a calotinha da Ultravox aqui, ó Mas não é Ultravox Ele já foi mexido Ele já foi reformado já E colocaram a calotinha da Ultravox, tá? Mas na verdade esse alto-falante Que é um alto-falante consideravelmente bom E já fazia um tempo que eu não via esse Eu já vi muito desse aqui de 400, tá? Mas esse aqui é o de 1000RMS Esse falante aqui, galera Ele é o Alpha Chromos Alpha Chromos Não sei se vocês conhecem aí Aqui na calotinha ele marca 1000RMS Deixa eu ver se consigo aproximar pra vocês verem aqui É o Alpha Chromos, galera De 15 polegadas, ó O campo magnético dele é até grande Acredito que ele chegue perto aí Esses 15 polegadas mesmo Esses 1000RMS Tá vendo? É um alto-falante bem feito Eu já vi desse aqui tocando de 400RMS Esse de 1000RMS eu nunca vi Mas eu tô ansioso pra montar ele Reformar o bichinho Talvez eu aproveitaria a caixa do SDS, né? Do que eu fiz pro SDS Pra testar esse alto-falante E acredito que vai ser testado no Tarampus 2.7 Que é o que tá instalado já no meu carro Beleza, galera? Então fica acompanhando aí Que logo vocês vão ver o vídeo dessa beleza tocando Como vocês podem ver aqui Ele tá rasgado Não dá pra aproveitar a cone e nada Tá rasgado aqui Pelo barulho que tá fazendo aqui A bobina se desenrolou também Ela não tá boa a bobina Ela desenrolou Dá pra ver o barulho dos fiozinhos aqui Que soltou aqui dentro Já fazia um bom tempo que eu não postava vídeo Do quadro Eu Amo Sucata Tá? Então aqui essa é a sucata de hoje Espero que tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal aí Pra tá acompanhando os próximos vídeos Valeu? Forte abraço, galera! Tchau, tchau!